Esse ano, fiz agora, na verdade eu fiz ano passado, que eu fiz esse ano agora, até falei sobre o presidente, por exemplo, que o Lula ia ganhar as eleições, aquele que perdesse sairia do Brasil. Você já tinha falado isso antes de acontecer? Já tinha falado antes de acontecer, fiz em outubro, foi, outubro. E da eleição do Bolsonaro você fez também? Da eleição do Bolsonaro eu fiz também. Então na época 2018, eu acho que foi, foi bem antes. Ninguém falava que o Bolsonaro ia ganhar as eleições. E eu cheguei, abri a mesa espiritual e deu, o Bolsonaro vai ganhar as eleições. Como que vem pra você? Vem claro? Vem claro. Tipo, não, é ele que vai ganhar. E eu falo, gente, mas tá todo mundo falando que não, que não tem chance nenhuma. E pra esse ano você já fez alguma coisa? Então, esse ano é um ano de reparação, né? Esse ano é um ano que as pessoas estarão mais egocêntricas. Vai estar mais voltado. Reparação. Mas egocêntrico é uma coisa ruim. Então, mas pra isso ela precisa voltar pra ela. Ah, tá. Não tem como você reparar se você não... Se você não olhar pra dentro de você. Exatamente. Entendi. Se você não olhar pra dentro de você. Então serão formados pequenos grupos de interesses. Esse ano de 2023, né? Então as pessoas vão se formar ali em pequenos grupos. Algumas pessoas vão ficar mais reclusas ali pra se curar. Até mesmo essa questão do egocentrismo. Não precisa olhar pra mim. Não precisa olhar pra mim. Do egoísmo. Sabe? Então isso vai ser visto como algo negativo. Mas que na verdade, quando for 2024, isso vem com uma outra energia. Que é a energia do infinito. Oito. O oito, ele é infinito. Sim. E aí ele vai expandir essa energia, né? Então assim, o Brasil até o final do ano... Vai melhorar? Vai, mas a partir de agosto desse ano, assim. Então até agosto muita coisa ainda vai acontecer. Entendi. Muita... Muito. Muita... 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 Muita...